Se você gostar de gostar desse vídeo, se você gostar de comentar, se você criticar a sua sugestão. Se inscreva no botão de notificação e se inscreva no canal e ative o sininho para receber a informação de vocês. Unidade Polícia Marítima captura Timor-Oang 95 e a fronteira Mota Masinsuai, tamba hakat ilegal para a Indonesia, Odisai Sintu. O Estado é um trabalho que o PMI captura 5 de novembro de Rua, Rua Timor-Leste, em Fila Husia Tambua, a Indonesia. Entre os Estados Unidos, funcionário público não é nada. Ainaru não é nada, Maliana não é nada. Nós somos mestre, o grupo SMA é Ainaru, Saudi e Ainaru. Nós não é nada, o Ministério Justiça é Ainaru. Nós não é nada, Maliana não é nada. Nós somos mestre, o Ministério Justiça é Ainaru. Há foi em captura cidadão Hirakne, o PMI hala que das identificação no entrega da equipa saúde município Cova Lima, que de cumprir quarentena durante lorão sanores singhado, mas foi em processo atuírdalão justiça. Clementino Maia, ZMN. Tchau. Tchau.